Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. Investimentos! A Selic aumentou para R$ 4,25. O CDB do C6 Bank é bom? Ele tem um ou dois, três tipos de CDBs? Vale a pena investir no CDB do C6 Bank? Eu crio vínculo, relacionamento com a instituição? Eu posso manter meu dinheiro aplicado no CDB que eu tenho garantias sobre este assunto? Que iremos tratar aqui no canal, hoje! Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa desconfortável naquele saguão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha dois cartões de nível Platinum, um Vizio e um Master. E com as dicas do Leandro eu consegui três cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um MasterCard Black, eu tenho um Visa Infinity e eu tenho um Elo Diners Club. Então passei de dois cartões que não me davam nenhum acesso a três cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora para poder fechar as quatro melhores variantes dos quatro maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto! Gente, a Selic teve uma alta aí para 4,25 e existem provisões aí que a Selic vai aumentar mais ainda. E com isso o brasileiro começou a aplicar o seu dinheirinho correndo em renda fixa. Poupança nem se fala. Ele está aplicando também em CDBs. Tá tendo uma alta aí de investimentos aos CDBs, principalmente com agora a novidade do CDB atrelado ao cartão de crédito. Uma porquê? No C6 Bank, se você investir no CDB com 102% do CDI, o seu dinheiro continua rendendo neste CDB e você aumenta o limite do seu cartão de crédito, podendo pegar um cartão Mastercard Black. Por exemplo, se você investir 10 mil reais no CDB com 102% do CDI, você de cara aí recebe o upgrade no seu aplicativo para alterar para o cartão Mastercard Black do C6 Bank. Lembrando que esse CDB tem aí a liquidez diária e você pode resgatar quando quiser, desde que não esteja usando o limite atrelado ao cartão de crédito, tá certo? Mas nós não vamos falar disso hoje. O assunto hoje é interessante e nós vamos falar de renda fixa. Você clicando nos investimentos do C6 Bank em renda fixa, você vai clicar em ver outros investimentos. E aí vai aparecer para você renda fixa, fundos, variáveis, previdência. Nós vamos clicar em renda fixa. Aí você vai encontrar aí CDB C6 pós-fixado 3 meses, CDB C6 pós-fixado 6 meses, pagando 119%, pagando 124% do CDI para 1 ano, 129% para 2 anos, 128% fixado 3, pós-fixado 3 anos, TIM 128, né? Então o máximo que nós estamos vendo aqui no pós-fixado é 129, não é isso? 129% do CDI para 2 anos, TIM. A aplicação mínima é de 100 reais e o resgate seria no vencimento. Vamos fazer uma conta e saber quanto que eu teria de dinheiro usando como base a taxa Selic hoje, 4,25? Para a gente saber mais ou menos quanto que nós teríamos nesses 2 anos o meu dinheirinho aplicado no C6 Bank. Vamos colocar mais ou menos aí 30 mil reais, Vamos jogar trintinha lá para a gente ter uma noção mais ou menos quanto que renderia 30 mil reais no CDB do C6 Bank pós-fixado com 2 anos? Veja! Então eu aplicaria no dia 25 do 6 de 2021 para o dia 25 do 6 de 2023, 30 mil reais, ficaria então 24 meses conforme o C6 Bank mencionou. Taxa Selic 4,25 e nós estamos mantendo aqui essa aplicação, tá certo? Bem, no CDB pós do C6 Bank eu teria aí 3.289,93 de rentabilidade bruta, o imposto de renda seria de 17,5%, 575,74 e eu teria aí uma taxa, um rendimento líquido de 2.714,19, total eu teria 32.714,19 junto a esse CDB. É um CDB considerável, né? Se a gente pegar e dividir por 24 meses, quanto que nós teríamos por mês? Mais ou menos aí por mês eu teria R$113,08 de rentabilidade, os meus 30 mil parados no C6 Bank lá por 24 meses, tá? É um rendimento considerável, né? Para quem não vai mexer no dinheiro, vai aplicar ali, vai ganhar 129% do CDI, gosta de trabalhar com o C6 Bank, que é um banco digital seguro, tem a garantia do FGC e você pagaria a alíquota de 15%, que é 24 meses é a menor alíquota que tem. Então acima de 2 anos você pagaria 15% de alíquota, né? Então estaria pagando a menor taxa de imposto, tá certo? Tem também aí o CDB pré-fixado, TIM, que ele está pagando 10.2 ao ano, é um ótimo investimento também, mas porém o seu dinheiro fica atrelado por 5 anos, e neste caso você pagaria também a menor taxa de alíquota, tá bom? Neste caso, quando você faz esse tipo de investimento atrelado a um longo prazo, você logicamente vai ter uma rentabilidade maior e vai pagar uma alíquota menor de impostos. E também cria relacionamento e vínculo com a instituição financeira, no caso C6 Bank, caso seja o seu banco, caso eu esteja também falando com você que é cliente do C6 Bank e que gostaria de conhecer o C6 Bank. Neste caso aqui, eu estou mostrando apenas que o C6 Bank tem alguns CDBs com investimentos bons e tem também investimentos atrelados ao cartão de crédito, foi como eu disse no início daqui do vídeo, e também CDBs pós-fixados, também eles trabalham com eles, IPCA mais pós-fixado, também eles trabalham com esse tipo de investimento. Ou seja, tem para todos os gostos, né? Quem gosta de aplicar em CDBs, tem aí no aplicativo do C6 Bank, muito fácil, rápido de aplicar, basta você colocar o valor junto ao investimento, escolher qual você quer, e aí fazer o investimento rapidamente, o sistema atualiza e já faz o input do seu investimento para os CDBs do C6 Bank, caso seja o que você esteja buscando, tá? É seguro investir no C6 Bank? É tão seguro quanto um outro banco qualquer, como uma outra corretora qualquer, uma vez que também esse CDB do C6 Bank tem garantia do FGC. Os grandes bancos que estão aí por trás, né? Logicamente, dando aí ênfase ao FGC. É cliente do C6 Bank? Pode aplicar nos CDBs imediatamente após a abertura da conta? Se você for aprovado no cadastro do C6 Bank, você já pode fazer os investimentos. Você preenche o perfil de investidor e em seguida você já começa a fazer os investimentos no C6 Bank. Leandro, mas eu queria começar com o valor baixinho, eu tenho um pouco de medo e tal. A partir de R$100, você já pode fazer investimento nos CDBs do C6 Bank. Mas é aquilo, né, gente? Se você quer apenas degustar um CDB do C6 Bank, conhecer o banco, vai com um valor menor e aplique num valor, talvez, que seja com liquidez diária, porque se você se arrepender, você vai lá e resgata, né? Agora, um valor aplicado a longo prazo, caso aconteça alguma coisa com você e você quer resgatar o dinheiro, você não vai conseguir. Então, o ideal é que você saiba o que está fazendo na hora de fazer o investimento. Vai investir com liquidez diária para resgate automático? Então, não seria esse CDB. Seria o CDB, por exemplo, com resgate automático a partir de 100% do CDI. Ou o CDB atrelado ao cartão de crédito, 102% do CDI. Tá bom? Então, são esses investimentos que você teria aí. Logicamente, respeitando as regras do valor mínimo e o valor máximo que o banco pode exigir para cada fundo, tá? Como é o caso do CDB com 102% do CDI, que é R$10.000, o valor máximo também. Então, tem as regras que têm que ser seguidas para poder fazer os investimentos certinho, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, vamos para os abraços, então? Juniel Silva, um grande abraço! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus! Tchau!